Tá meio entediado? Que tal variar um pouquinho? Que tal fazer compras lá no Paraguai? Não é uma boa ideia? Olha, você vai num ônibus super confortável, dois lanches a bordo, um jantar e hotel pra banho. Você sai no dia 5 de março, que é uma sexta-feira à noite, e volta no dia 7, na hora do almoço. Sabe quanto sai pra você fazer tudo isso? 650 mil cruzeiros só, tudo incluído, baratésimo, né? Aproveita, vale um pouco, vai até o Paraguai fazer umas comprinhas que você vai até se distrair. Quer saber aonde, como, quando? Quer marcar? 57108-625707863. Vamos valer um pouquinho. Compras no Paraguai. Liga!